Uma atual tendência da internet são os vídeos reflexivos sobre o problema da solidão, comumente masculina, da modernidade. Youtubers como a Shun Red e canais de opinião diversos falam sobre essa solidão ser subestimada, do problema da liquidez dos relacionamentos modernos e da preocupante ascensão do número de pessoas que estão se relacionando com inteligências artificiais, bem aos moldes daqueles japoneses pervertidos que se casam com personagens de jogos e seus consoles portáteis. O fato é que Aristóteles estava certo em dizer que nós somos animais políticos, que no sentido que somos animais sociais, né? Porque ele falava da polis e a polis tinha o sentido de uma comunidade, não propriamente da política no sentido moderno, de um estado moderno. Mas estava ainda mais certo em afirmar que somos animais racionais. Dizer isso não significa que somos puramente racionais, mas também não somos puramente instintivos. Como, por exemplo, alguns neurocientistas tomam posições nada científicas ao dizer que, simplesmente pelo fato de que existem estudos de neurociência que apontam para que existam tomadas de decisões que ocorrem antes mesmo de nós ficarmos conscientes dela, como, por exemplo, de um apertar de botão ou pular de bungee jump, que necessariamente todas as nossas tomadas de decisões, inclusive as mais complexas, não passam pelo processo deliberativo. E o mais engraçado é que falar que pular de bungee jump não é como apertar um botão, mas também não é como planejar o seu futuro financeiro, por exemplo, certo? E nem com o seu plano de carreira, né? Então existem tomadas de decisões mais complexas, e até as mais simples também, elas podem passar pelo processo cognitivo, desde que o indivíduo não tome a decisão ou não, mas não haja propriamente antes de deliberar sobre aquilo que o cérebro dele instintivamente já decidiu. Nós somos ambos animais e racionais, ao mesmo tempo. Enquanto a razão se define pelo processo de tradução da realidade externa para o intelecto e a nossa faculdade de contrariar os instintos, embora sejamos condicionados por ele e por uma série de neurotransmissores, que em maior ou menor grau afetam nossa tomada de decisão, essa realidade cognitiva também existe, tanto que é por isso que o caso do nosso amigo... Oh caramba, eu falei na última vez que eu gravei o vídeo e eu esqueci agora. Gage, Phineas Gage. Gage não era mais Gage. Ele passou a ser uma pessoa com comportamento completamente diverso quando ele recebeu uma lesão no seu córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro associada ao processo cognitivo. O que eu quero dizer sobre essa questão de sermos tanto sociais quanto sermos introspectivos nesse sentido, não apenas da deliberação, mas também da deliberação sobre nós mesmos, é que a solidão faz parte da natureza humana tanto quanto a sociabilidade. Existe essa antinomia. Nós precisamos de vínculos e proximidades das outras pessoas, mas também precisamos lidar com nossa própria personalidade e sermos capazes de ficar sozinhos com os nossos próprios pensamentos, para que nós podemos nos conhecer tanto pela similaridade com as pessoas que são parecidas com nós, quanto pela diferenciação, entendeu? Então existe essa tensão antinômica entre a individuação e a sociabilização. E o mundo externo e a sociedade urbana nos levaram a uma obsolescência programada, não apenas de produtos, mas dos relacionamentos, conteúdo consumido e um constante medo de ficar de fora, o famoso FOMO, Fear of Missing Out, das últimas novidades. Mas isso não é reflexo de uma economia de mercado livre, mas antes de um apego excessivo à imanência, que é característico do pensamento moderno, que é manifestado na economia de mercado, seja ela livre ou não, nas demandas das pessoas serem igualmente líquidas. Nós estamos constantemente perseguindo as sombras da caverna platônica. Enquanto nossa utilidade marginal cai a taxas assustadoras, estamos sempre entediados e buscando a próxima novidade, porque nós estamos saturados de tanto consumir a mesma coisa, sempre buscando cada vez mais doses de prazer. E esse é o problema de você viver uma vida focada em prazer, porque o prazer é efêmero, ele é material, ele sempre vai passar e você nunca vai preencher, nunca vai ser o suficiente. Essa é a grande diferença também da cidade em relação à vida no campo, em que o tempo passa mais devagar e as pessoas têm mais tempo para socializar e também para encontrar momentos de solitude e introspecção. Mas isso não significa que nós somos escravos do ambiente, nossa cognição pode sim ser afetada pelo ambiente, em grande parte, mas também nós podemos modular conscientemente o nosso próprio ambiente. Não é necessário ter recursos para fugir da urbanidade, como os poetas árcades, e tampouco romantizar o campo, porque o campo também tem os seus problemas, tem problemas de saúde mais físicos, certo? Apesar de não tão psicológicos, e também tem problemas de salubridade do trabalho do campo. Mas basta sairmos dos contextos que ativam certos circuitos neurais, como locais e companhias deletérias, e também do uso excessivo do celular e das redes sociais, por exemplo, estipulando tempos de uso máximo. Na cidade, o tempo passa mais rápido, nós estamos morrendo a taxas progressivas, não apenas por problemas psicológicos e por violência urbana, mas pelo ritmo de vida mais acelerado. Nós temos mais saúde que as pessoas que trabalham no campo, no sentido de acesso à medicina, embora não tenhamos tanta saúde psicológica, devido a essa vida na constante mudança e apego à emanência. E as pessoas da cidade, elas envelhecem mais rápido, não fisicamente, como as pessoas do campo, mas pelo sentido que os nossos dias duram menos, assim como os meses e os anos. De forma que nós percebemos, a nossa percepção de tempo, ela é mais rápida. Nós vemos nossas vidas passando diante dos nossos olhos, como quando a gente perde um trem da CPTM para o trabalho. E os nossos objetivos, eles se esvaem entre os nossos dedos, porque nós não nos planejamos, nós sempre damos desculpas para a nossa própria má administração do tempo, para uma suposta falta de tempo, que nos determina. As pessoas pressionam umas às outras para que estejam em um relacionamento, ou, se não for o caso, que estejam ficando, entre aspas, com outras pessoas sem compromisso. O sexo no namoro, antes do casamento, deixou de ser visto como um pecado pelo secularismo, porque as pessoas simplesmente abandonaram a lei eterna. Além de cristãos que não seguem a palavra de Deus, e que são hipócritas e nem fazem ideia de que eu sou. Isso passou a ser um mandamento, até mesmo fora dos relacionamentos sérios, e até mesmo nas ficadas. As pessoas dessacralizaram a união carnal, que deveria estar associada à união espiritual, e vivemos em uma sociedade hipersexualizada, e cheia de problemas de relacionamento, e pessoas com famílias desestruturadas, simplesmente pela imaturidade e falta de compromisso, que nos foi fomentada pela própria cultura hedonista, que já havia sido problematizada lá atrás pelo Platão. Progressistas e ideólogos reclamam da destruição espiritual, o que eles próprios fomentaram. Problematizam o abandono parental e a objetificação da mulher, que seu próprio hedonismo e imediatismo fomentou. Culpam o mercado pelo imediatismo enquanto defendem políticas macroeconômicas que fomentam o consumo em detrimento do investimento, lastreado em poupança. Enquanto reclamam de altas taxas de juros e inflação que são causadas pelas suas próprias prescrições. A verdade é que filho feio não tem pai, e é muito mais cômodo projetar a culpa em uma pessoa ou sistema, terceirizar a culpa, do que assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos e pelas próprias consequências das coisas que você defende. É muito cômodo apontar o dedo na cara do mundo e de uma sociedade abstratamente considerada do que identificar as causas dos problemas em suas próprias ideias que ironicamente relativizam a verdade ao mesmo tempo que se julgam donos dela. Como, por exemplo, você tem de um lado os progressistas e do outro lado o Nabomber fazendo essencialmente a mesma coisa, que é simplesmente projetar na sociedade e na realidade externa todos os problemas que você possui. É óbvio que a sociedade e as estruturas de incentivos vai te influenciar, mas ela não te determina. Você ainda é responsável não por o que aconteceu a você externamente, mas o que você vai fazer da sua vida dali em diante. É muito fácil negar o livre-arbítrio usando espantalhos, dizendo que o livre-arbítrio prega uma total autonomia do intelecto e que não há condicionamentos e influências de outras coisas externas, e também não discutir o conceito de liberdade, e ao mesmo tempo vender curso de autocontrole e autorresponsabilidade, como, por exemplo, o Wesley, que faz conteúdo... Eu não estou dizendo que ele vende curso disso, mas que ele faz, por exemplo, conteúdo sobre autocontrole, sobre melhoria de rotina e etc. Afinal, se nós somos determinados pelos processos neuroquímicos que ocorrem no nosso cérebro, por que nós tentaríamos mudá-los se a nossa própria ação é objetivamente determinada, em última instância, e sem nenhum espaço para nós sairmos disso, desses processos neuroquímicos? Certo? Então, em certo aspecto, você vai entrar no irracionalismo e a sua própria argumentação a favor do irracionalismo vai utilizar de argumentos racionais de modo que ela seja autocontraditória ou você também tem o problema de incorrer na anticientificidade de evidências fortes de que o processo cognitivo é, sim, relevante para o comportamento da própria neurociência e da terapia cognitivo-comportamental ser altamente funcional no tratamento psicológico. Então, você vai entrar em algum tipo de incoerência. E ao invés de invalidar o seu ressentimento, jovem gafanhoto, com a sociedade moderna e te incentivar a tomar soluções igualmente gnósticas, cataristas, irracionais e insanas, o único conselho que eu posso te dar é foque em se tornar um adulto de verdade. Isso é, uma pessoa madura pare de querer sinalizar a virtude onde quer que seja a rede social ou em roda de amigos e dar a lição de moral para os outros, achando que as pessoas têm que ser forçadas pela lei a se tornarem maduras. Você só vai conseguir uma parceira ou parceiro, virtuosa ou virtuoso, em um relacionamento duradouro se você também for virtuoso ou virtuoso. O maior erro dessa sociedade idonista é inverter os valores de um relacionamento. Você não entra em um relacionamento para amadurecer, mas você amadurece antes de entrar em um relacionamento. Embora o amadurecimento não deva visar o relacionamento, mas ele deva ser um fim para você propriamente se tornar uma pessoa melhor. Você buscar o bem, buscar a verdade, buscar a virtude como um fim em si mesmo. Alguns amigos meus, eu sei exatamente quais são, podem discordar e achar que a pessoa pode amadurecer ao longo de um relacionamento. E ela realmente pode. Mas a própria imaturidade não apenas afeta o seu relacionamento e o seu comportamento no seu relacionamento, mas a sua expectativa acerca da sua parceira e do relacionamento em si. De modo que o próprio relacionamento seja insustentável devido a sua imaturidade ao mesmo de saber o que você espera de um relacionamento, levando a uma frustração desnecessária, pois existem frustrações que são necessárias, embora ambas dessas frustrações sirvam para o seu amadurecimento. Então, o que eu posso recomendar para vocês é leia o livro O Ética Nicomã de Aristóteles. É um livro prático, até para quem não gosta de filosofia. Aristóteles não escreveu só sobre metafísica, mas também livros de aulas que visavam ensinar comportamentos e práticas construtivas, importantes para a vida intelectual. E não existe uma solução one fits all, de fato, não existe uma solução válida para todos os casos. Mas esse livro, por exemplo, ele te dá um caminho, que nos foi deixado desde a Antiguidade Grega. O único jeito de vencer os problemas da sociedade infantilizada é se tornando adulto e incentivando as demais pessoas através do nosso exemplo, não apenas do logos. É isso. Eu tinha gravado esse vídeo anteriormente usando a lapela do meu celular, mas basicamente um terço da gravação de áudio não tinha dado certo, então eu tive que regravar e acabou ficando muito mais rápido. Se tiver algum insight ou alguma coisa que eu esqueci de falar, vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixado e também estarei disposto a conversar e responder quaisquer dúvidas na sessão de comentários. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.